Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra, mais uma vez para falar para você que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes, você não pode confundir mais, né? E eu sou a Sabrina Baez e estou aqui hoje para contar uma super história de alguém que conectou com o seu propósito e assim mudou não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas ao seu redor. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram e superaram as suas dificuldades para se tornarem referências. Queremos que essas histórias sirvam de inspiração para você, a gente acredita que essas experiências compartilhadas podem guiar você em novas possibilidades e por isso eu quero que você pegue papel e caneta porque hoje está especial, cara. Vem com a gente então nessa jornada de descoberta, prepara o teu tereré aí, eu já vou começar o nosso tereré aqui com Eva Mato Santo Antônio, mas antes eu vou falar aqui quem é o nosso querido convidado de hoje. Bom, o nosso convidado possui uma relevância nacional, tendo começado sua experiência profissional na televisão, iniciando na MTV Brasil e passando por outras grandes emissoras como a Band e a Globo, na qual nesta última cobriu eventos significativos como, por exemplo, as Olimpíadas. Formado em jornalismo, se afastou da televisão e fundou a agência Sofia, uma empresa de educação e estratégia digital especializada na disseminação de conteúdo nas plataformas digitais. Ele também é palestrante em várias empresas, eventos, treinamentos e tem como principais temas abordados a autoridade digital, tecnologia, inovação em tecnologia, marketing digital, inteligência artificial, propósito, mundo digital, enfim, dentre outros assuntos relevantes. Ele é estrategista digital e o seu trabalho é focado em desmistificar e inspirar uma transformação digital ética, sustentável e com credibilidade intacta. E nessa área, liderou a estratégia nas redes sociais de personalidades como Mário Sérgio Cortella, Marcelo Tass, Balsir Carrasco, Dr. Roberto Calil, Dr. Luiz Hans, enfim, palavra cantada, entre outros. E além de todas essas qualificações, o nosso convidado é host de um super podcast aí nacional chamado A Grande Fúria do Mundo, na qual ele apresenta em colaboração com seu pai. Então, vem tomar estereré com a gente e conhecer um pouco mais desse excepcional comunicador e riquieto empreendedor, Pedro Mota Cortella! Uhul! Esse é o momento lógico, né? É o momento lógico, né? O convidado é o Sabrini, é excelente. Você sabe que parabéns por essa introdução aí de vocês. Ah, que bom! Que legal, super profissional. É o nosso diretor. Não, parabéns, diretor, parabéns, NovoCast. É que é um prazer enorme estar com vocês aqui em Mato Grosso do Sul. Sem confundir, Campo Grande aqui, delícia. Obrigado, cara. Você sabe que a gente fica ouvindo assim a introdução, que é quando as pessoas te apresentam. Eu fico pensando, caramba, como eu tô velho. É difícil a gente estar falando com a gente. Eu acho altamente desconfortável, mas é maravilhoso quando a gente escuta isso. Mas é gostoso para os ouvidos, né? Não, e assim, pô, é tudo lindo, né? No currículo, é maravilhoso. A história do empreendedor, a história da carreira nem sempre é assim, mas na hora da apresentação do podcast é maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Bom, a gente fica feliz. Que bom que você ficou feliz de ter você aqui hoje. Inclusive, eu vou começar aqui uma bebida que a gente tem tradicional aqui, que é o tereré, que é o, você falou, o mate gelado, né? Sim. Então, aqui com a nossa erva-mata de Santo Antônio, eu vou servir, não sei se você quer experimentar. Quero experimentar, lógico. Ah, então tá bom. Já vai começar com a melhora aí, né? Vai começar com a melhora aí. Eu não viria até Campo Grande sem experimentar uma erva-mata. Ah, então tá bom. Então começa aí enquanto eu preparo o nosso tereré aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando sobre o começo da sua carreira, né? Você começou sua carreira como estagiária na MTV Brasil, MTV Brasil que não existe mais, né? Era um canal que eu gostava bastante. É, e passou por grandes emissoras, a Band, a Globo, como a Sabrina trouxe aqui. Como essas experiências moldaram a sua visão como jornalista e comunicador? Uma das coisas que me lembrou que eu sou velho é justamente isso. Você trabalhado na MTV, né? Uma coisa que era super moderna na minha adolescência, né? Que era o sonho. Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, né? E eu não sei como ela chegava aqui em Campo Grande, né? Ela não tinha essa abrangência tão nacional lá nos anos 90. Depois, acho que anos 2000, ela até chegou e influenciou bastante os jovens, né? Os adolescentes até então. Mas na minha infância era o lugar mais descolado do mundo, né? Você se daria muito bem, né, MTV? É incrível. É incrível o sonho, cara. Pra trabalhar, você olhava, você olhava caro um dia. Os VJs, né? Os VJs. Era super legal. E eu, quando eu fazia jornalismo, eu consegui ser estagiário lá, né? E isso me ajudou demais, assim, em como entender a comunicação, como entender a mudança das coisas. E principalmente a mudança em função da tecnologia. Porque o que aconteceu com a MTV, né? A MTV perdeu a função. Ela não teve mais propósito. Ela foi atropelada primeiro pelo Napster, da indústria musical. Não sei se vocês lembram lá dos anos 90. MP3. Aí, tudo aquilo que sustentava a MTV era a indústria musical. E aí, cara, não fazia mais sentido. Os discos não vendiam mais. As pessoas estavam atrás de baixar a própria música. E depois, o YouTube, aí matou a MTV de vez. Quando eu era adolescente, você ligava pra pedir o clipe do artista que você queria. E você ficava assistindo, esperando passar o clipe do artista. Uma coisa super legal. Do disco e MTV. Chegava aqui pra gente, de algum jeito. Somos velhos também? Vocês são velhos também. Legal. E durante esse tempo aí, por exemplo, na Rede Globo, você cobriu vários eventos esportivos, como as Olimpíadas. Em algum momento, em particular, alguma dessas coberturas foi especialmente marcante pra você? Ah, sim. Eu... Então, depois da MTV, eu fui pra Band. Aí, na Band, eu aprendi tudo sobre jornalismo mesmo, sobre comunicação. Me formei como vídeo repórter lá. E aí, na Globo, eu entrei pelo esporte, né? Eu trabalhei sete anos como repórter esportivo mesmo. Fazendo eventos, fazendo jogo, times, etc. De vários esportes. Basquete, vôlei, futebol. De tudo mesmo. Eu era repórter do Sport TV, né? Que é do Grupo Globo. E aí, estava todo dia também no Globo Esporte, enfim. E das coberturas marcantes, eu trabalhei no esporte, na verdade, no melhor momento para se trabalhar no esporte do Brasil possível. Que é quando a gente tinha a Copa do Mundo e Olimpíadas. Nossa. Vindo ali, né? Aquele investimento todo. Aquela loucura do Brasil. Bola da vez, né? Com o Capa de Economist. O Cristo Redentor decolando. Aquela coisa maravilhosa. E, pra mim, muito marcante foi a Olimpíada da Copa de 2014. Foi um momento bem legal, assim. Que eu cobri o time da França. Que era a base do time que ganhou em 2018. Então, assim, foi bem legal acompanhar. E a Eurocopa de 2016 também. A Olimpíada foi legal pra mim, mas a Eurocopa foi mais legal. Porque foi na França. Eram poucos repórteres, né? E eu também, como já acompanhava o time da França há algum tempo. Cobri. A França chegou até a final. Perdeu pra Portugal. O time do Cristiano Ronaldo ali. E aquelas foram coberturas especiais, assim. Muito marcantes pra mim. Só que depois também, a gente foi atropelado pela tecnologia. Eu sei que no futebol você torce pro São Paulo, né? Lá em casa é todo mundo são paulino também. Saúde, ó. Já tem tererê aí? Tem, ó. Pra você provar. A única coisa é que você tem que tomar e tem que chupar toda a água até o final. Vai fazer um barulhinho. Prova aí. Pode ir lá. É a primeira vez. Ele trabalha o tererê. Pedro Cortella aí no tererê. Não é falta de educação. É isso. Fez esse barulhinho? É, fez. Muito bom, hein? O que você achou? Acho que é gostoso. Tipo um chá, né? Alguma coisa assim. É, um cházinho. Geladinho, que quando faz calor aqui, pô, pô. É, então, exatamente. E vocês são viciados, tipo o gaúcho com mate aqui? Estamos o dia todo. Dia todo. Ele tem um pouquinho de cafeína, né? Tem cafeína. Sim. Então, mas a gente gosta demais. Aí vocês ficam ligadões ali. Por isso que é nessa energia aqui, ó. Não, é. Toma tererê. Você torce pro São Paulo porque você é lá de São Paulo. Você nasceu lá. E por que não Corinthians? Ah, não. Não, a gente não vai estar nesse mérito agora. O nosso podcast. Se eu puder responder com polêmica. Vamos deixar pra lá, então. Eu posso dizer que eu estudei, né? Essa é a diferença. Estudei, né? Meu pai é cientista. O pai dele é cientista. Eu estudei, né, cara? Pô, eu formo um ensino superior. É, vamos pular esse assunto. Falo francês. Não, tô brincando. O São Paulo é por causa do meu avô. Meu avô é São Paulino. E desde sempre ele já garantiu ali o espaço, né? De São Paulino. E eu, por ter sido criança nos anos 90, eu vivi o São Paulo. O áudio, né? Como foi sua infância lá em São Paulo? Brincava na rua? Não, jamais. Igual a gente aqui? Eu só sou criança de apartamentos. É, né, amor? Jura. Não, eu sou... A gente morava no centro de São Paulo, né? Um bairro bem próximo ali. Ah, tá. E eu fui criado como uma criança paulistana mesmo e, enfim, apartamento, pátio de prédio, quadra, assim, escola, andando muito na rua ali do centro, mas com muita preocupação de segurança, assim, é diferente da infância, acredito, de vocês. É, ontem mesmo eu fiz... Eu andei a pé aqui, fui num restaurante a pé, voltei à noite, daí eu falei, tudo bem, e até lá, e o cara falou, ih, pô, aqui é tranquilo. Ele é super legal. Mas você tem alguma memória, assim, da sua infância legal, de alguma tradição, de família, alguma lembrança da sua infância? Aquela coisa que você lembra e traz aquele sorriso, ó, espontâneo no rosto da sua infância. Ah, aqui tem várias coisas. Tem que ser uma, a mais. Eu acho que uma das coisas que eu gostava muito da minha infância era uma rotina, que era assim, era chegar em casa, aí almoçava, aí assistia Chaves e Chapolin. Bom, bom demais. Matheus aprovou também. Aí vinha lá no SBT, uma sessão da tarde, tirava um cochilinho, aí dormia até umas quatro da tarde, sei lá, três e meia, aí descia, aí ia brincar, jogar bola, né, encontrava os amigos, aí depois voltava, essa rotina sem preocupação, sem boleto, assim, é uma coisa que eu gostava muito, assim, a interação com os amigos, aí depois ia na casa de alguém, aí... Jogava videogame? Jogava videogame, mas não como é hoje em dia, assim, né? Eu nunca fui um viciado de outurnamente no game, assim, eu gostava... Pra mim, eu lembro que uma coisa... Aí, pô, vai virar muito nostalgia esse papo aqui, mas eu lembro quando lançaram o Nintendo 64. Nossa! Que tinha o Super Mario 64. E aquilo mudou, assim, a cabeça foi... Que a gente só tinha o Atari, né? Não, a gente tinha o Master System, aí o Mega, só que aí o 64 era assim, o mundo do game, ele era todo horizontal, né? Ele era 2D. Sim. E o Super Mario 64 foi o primeiro jogo 3D, que você tinha um mundo aberto ali pra pular nas coisas e nadava, e aquilo... Era o máximo. Eu lembro até hoje, acho que era 94, 95, por aí, ó. Talvez 96, que surgiu o Super Mario 64. E aí eu fiquei louco. Esse foi um dos jogos que eu mais joguei na vida, assim. Depois Super Mario Kart, essas coisas assim. Esse videogame era muito bom, ele tinha um 007 também. Os GoldenEye. Jogava os quatro no mesmo tempo, jogava nas patas. É verdade. Todo mundo com controle, todo mundo jogando. É verdade. Nossa, esse é incrível, cara. Esse moldou muito, me importa. Moldou. Você deixava as bombas no lugar, assim, daí a pessoa passava e... Cara, você, falando ainda da infância, você até brinca em algumas palestras, né? Você foi o garoto com 12 anos e descobriu que vaca não dá leite. Não, quem foi é meu irmão. É, teu irmão, né? Então ele vai... Eu brinco que todo mundo chega pra mim e fala, é, vaca não dá leite. É, todo mundo chega pra tu e fala isso. Você conversava muito na infância com teu pai, não? Cara, conversava, assim. As pessoas acham que a gente ficava discutindo Sócrates no café da manhã. Sim. Isso nunca aconteceu e não acontece nem hoje, assim. O máximo que eu conversei sem parar com ele foi justamente no podcast, né? Acho que assim como qualquer... Foi uma experiência que eu brinco que chama a grande fúria do mundo, mas pra mim pode ser sessão de terapia, né? Porque sentar com o seu pai e falar durante uma hora, assim, é uma coisa que a gente não faz. Exatamente. Cara, você é muito privilegiado. A gente tava comentando isso antes do podcast. e fala, putz, a pessoa sentar com o meu pai e ter uns papo cabeça, assim... Até porque a nossa geração não tinha esse hábito. Desculpa, mas o podcast é um convite pras pessoas fazerem isso, sabe? Eu também. Eu gostaria que as pessoas vissem que o meu pai, por mais que ele seja um cara super inteligente, um cara super esclarecido, uma referência mesmo intelectual do Brasil, ele ainda é meu pai. Eu não tenho essa idolatria por ele. Ele é uma pessoa... A gente discorda em vários pontos. Eu brinco, pô, durante a minha infância, eu tenho uma filha de cinco anos e é uma filha que a pandemia bateu quando ela tava completando um. E nesses cinco anos da Alice, que é minha filha, eu já passei muito mais tempo com ela, tempo de qualidade, tempo sem ser de qualidade, tempo junto no mesmo ambiente, interagindo, assim, com ela, do que o meu pai comigo nos meus primeiros 18 anos. 20, talvez, porque era outro tipo de criação, outro tipo de vida, pô, ele tava sempre viajando, sempre palestrando, sempre dando aula, sempre trabalhando. Não era uma coisa constante como é hoje em dia. Então, eu sou um pai diferente dentro de um novo momento. Não sei se é melhor ou pior, a gente vai descobrir quando ela crescer, né? Mas é diferente, assim, e o que existe é mais tempo junto, mais empatia, mais afeto, um jeito diferente de entender e de cobrar e de interagir com ela do que era a minha criação e dos meus irmãos, assim. Mas, assim, é um convite pras pessoas terem esse papo também e esse embate entre gerações, no final das contas. Porque não é porque a gente acorda que a gente tem que romper, né? Isso no mundo de hoje em dia, parece que as pessoas não estão tendo esse entendimento. Parece que quando você não concorda com alguém por algum motivo... Eu tô ofendendo. É, acabou o diálogo. Já era, você é de um lado e eu sou de outro. Todo mundo tá num flaflu eterno, num Corinthians São Paulo, né? Num Corinthians Palmeiras eterno, num embate. E isso eu acho que é um efeito também das redes sociais, um efeito da digitalização, assim. Sim, e se você tem algum assunto aí que você nunca conversou com o seu pai, vai lá no portfólio do YouTube deles, tem tanto assunto legal lá. Sem querer, você põe lá e na hora que começar o papo entre pai e filho, você fala Pai, ó, você já escutou isso aqui? É muito legal. E como foi você na adolescência? Você era um adolescente tranquilo? Gostava de estudar? Eu era um adolescente tranquilo, eu descobri a música na adolescência e dos 12, 13 aos 20 anos, minha vida foi guitarra e rock and roll, assim. Que legal. Teve banda? Tive várias. Pagode, pagode. Eu era um pagode. Nessa época eu não tinha o que eu chamo hoje de maturidade musical. Existe uma rivalidade na minha escola, os pagodeiros e os metadeiros, os foqueiros. E eu era do time dos foqueiros, assim. Depois, na faculdade, eu fui entender, caramba, velho. Show de rock só tem homem. Lá no pagode tá cheio das menininhas. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Aí eu comecei a ir. Eu lembro que foi muito marcante. Na minha viagem de colegial, naquela época, a gente ia pra Porto Seguro. E até então eu era super roqueiro. Ah, xé, não quero saber nada disso, tá? Pagode. Aí a gente foi pra Porto Seguro. Sete dias depois, eu já tava voltando lá. Andando na prancha. Cantando todas as músicas. A partir daí, eu ia tudo quanto é lugar. Toda festa, assim. Era mais rolê aleatório do que o Ronaldinho, assim. E isso foi muito bom pra mim, assim. Porque é o jeito que a gente vai evoluindo. Nossa visão de mundo vai... É, a minha adolescência, eu era... Talvez eu... Se fosse pra dividir, assim, entre os nerds e os descolados, eu tava... Eu era amigo dos nerds e era amigo dos descolados também. Só que eu tava mais próximo dos nerds, assim, né? Só que não de ser nerd... Por exemplo, eu nunca tive dificuldade pra... De relacionamento. De relacionamento pra... Ou de aprendizado mesmo. Sim. Nunca fui o primeiro da turma. E também nunca fui o último. Mas... Eu lembro que até meu pai falava, e ele conta isso em palestra, né? Que... Que sempre quando eu levava o diploma pra ele, e... E eu passava, né? Tava ali na média, ele falava... É... É... Você foi medíocre, né? Na média, isso aí foi medíocre, né? Entregar um diploma passando na média, É o deu pra passar, isso é medíocre, né? Isso não é suficiente, né? Você tem que fazer mais, assim... E eu nunca fiz. Sempre fui medíocre ali na escola. Depois, a gente entendeu que isso faz sentido, né? Em várias áreas da vida, a gente tem que... Fazer mais do que simplesmente estar na média. Estar na média não é suficiente. É... Cada vez menos. É verdade. E aí você abandonou a música e foi pro jornalismo? Abandonei mais ou menos, Porque eu fui trabalhar na MTV também por isso. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. E quando você... Você conta com muito carinho, assim, A parte do jornalismo, né? Sim. Essa parte da tua história. Você sonhava em ser isso quando você era adolescente? Você era isso que queria? É, o que você sonhava em ser quando crescer? O que eu vou ser quando crescer? Aquela pergunta... Sim, na adolescência isso ficou mais claro pra mim, assim. Mais do que a música, eu queria mais era ser repórter. Meu sonho era ser repórter. Estar na frente contando história, vivenciando o mundo mesmo naquela figura de estar presente nos acontecimentos principais da história e você poder reportar aquilo. Aquilo me fascinava, assim. Me fascina. Gostava de filmes do assunto, livros do assunto, assim. Era o que eu queria na adolescência, né? E aí foi o que eu prestei, jornalismo e segui nessa carreira. Porque, eu tô te perguntando isso, porque tem um episódio do A Grande Fúria do Mundo que eu acho muito legal, que é o do propósito. Identifico muito, assim, porque você fala, né, que naquela época você queria ser jornalista e aí, de repente, o propósito da coisa mudou conforme a vida vai acontecendo. Sabrina falou em um dos episódios aqui que isso tá sendo uma grande descoberta pra todos nós, né? O NovoCast. Pra mim, tá sendo demais, cara. Eu tô me encontrando na comunicação. Por isso que eu te perguntei isso, sabe? Porque agora é diferente, né? É diferente. Porque você tava lá e aí você até conta do... Assim, eu falo, ah, saí. Eu saí da televisão, mas na verdade foi uma demissão, né? Eu fui demitido, exatamente. E isso virou uma coisa que eu tenho muito carinho em contar, assim. Porque as pessoas se identificam muito com isso, né? Não é comum a gente ver as pessoas dizerem aí em podcast ou em palestra que foram demitidos de qualquer lugar. É legal que você disse que na época você foi demitido, você foi um demitido raiz, né? Porque na época ninguém era demitido, assim. É, exatamente. Foi raizão mesmo. Foi um dos primeiros. E eu sou muito grato a essa demissão. Foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Porque na época eu já não tava com o meu coração ali, né? Eu já não via mais o resultado. E eu hoje tenho dito muito que o propósito tá no resultado do seu trabalho nos outros. Só faz sentido o que você faz se você vê o resultado do que você faz nas outras pessoas. E eu não tava mais vendo o resultado do meu trabalho nas outras pessoas, na televisão, no cargo de reportagem. Eu tava me sentindo inútil. Apesar de que, aos olhos de vários amigos, de várias pessoas, eu conto isso nesse episódio também, quando você vai num churrasco, o que é mais legal? Você sentar do lado do contador ou do repórter da Globo? E eu uso esse exemplo do contador porque eu fui num podcast de contadores e que ele falou exatamente isso pra mim. É mais legal. Você sentar do lado do repórter da Globo, que tá lá entrevistando jogadores, tá lá no dia a dia, aparece na televisão. Então, aos olhos dos outros, esse era o emprego dos sonhos. Esse era um emprego muito legal. Só que, internamente, isso já não era mais legal pra mim. Tinha que trabalhar fim de semana, feriado, sol, chuva. E eu não via mais o impacto. Não teria problema trabalhar tudo esse tempo. Mas eu não via mais o impacto daquilo nas outras pessoas. Mas tem uma carga muito pesada nisso também, né? Porque, de certa forma, acho que foi até nesse episódio que eu vi você falando, que o seu pai via isso como referência. Às vezes a sua esposa, às vezes a sua mãe. Minha mãe, minha mãe chorou. Exatamente, minha esposa. Então, e justamente isso. Só que o meu sentimento interno quando isso aconteceu foi alívio. Sim. Eu senti alívio. E aí, como que surgiu a Sofia? Já tava lá. Já tava. Ah, mas então foi mais assim pra tomar coragem de... Era o plano B, que só sai do papel quando vira plano A. Sofia, pra quem não sabe, é a sua agência, né? É a agência, que lá em 2017, virada pra 2018, era uma das primeiras agências, talvez a primeira, de social media, de conteúdo em redes sociais, para pessoas, não pra marcas. Ninguém falava disso nessa época, né? Ninguém falava, né? Da construção da marca pessoal, a rede social ainda era visto muito como uma brincadeira. E de onde veio esse nome, Sofia? Filosofia. Ah, legal. Cara, ele disse a Sofia Sabedoria, né? E é por isso. Interessante. E isso se deu paralelamente ao fato de que o meu pai tinha muita relevância, já era alguém conhecido, mas que não tinha feito a transformação digital. Então, ele não tinha um perfil próprio no Instagram, não tinha um canal do YouTube, existia um conteúdo dele espalhado de fãs, aí que faziam isso, e às vezes colocavam um texto como se fosse dele, mas não era. Então, tinha uma questão autoral aí. E eu sempre ficava falando pra ele, você tem que fazer rede social, olha isso aqui, isso aqui estão colocando, olha, esse vídeo está monetizado, olha o tanto de visualização que tem isso daqui, pra quem está vendo isso, não sei o que lá. E ele não ia fazer. Ele não precisava disso. A carreira dele ia bem, ele já dava as palestras, os livros vendiam assim. Ao entender que ele não ia fazer isso, você ia falar, não, então alguém tem que fazer pra você. E se você tem esse problema, porque é um problema não fazer isso. Outras pessoas também terão. Outras pessoas também terão. A Sofia surgiu daí. E aí ele falou, tá bom, você pode fazer isso daí, só que eu não quero mais um pingo de trabalho, além do que eu já tenho. Minhas palestras, meus livros, minhas entrevistas aqui. Então, você se vira, você pode fazer isso daí. E quando um filho que acabou de ser demitido te faz um pedido, você fica mais mole pra sentar. Então, ele deixou. E a gente, ao longo do tempo, eu fui estruturando uma equipe, fomos construindo processos pra ter um conteúdo. E o resultado, eu já esperava que fosse bem, mas superou todas as minhas expectativas com os perfis dele. Ele furou a bolha totalmente. São mais de 20 milhões de seguidores em várias mídias e colocou ele num patamar assim que é surreal até hoje. E é dele mesmo, que ele deveria já estar lá, né? E qual que foi a maior dificuldade desse empreender? Porque antes você era, né, de certa forma, empregada. E você agora foi pra esse mundo. Primeiro, aprender a vender. Vendas é uma coisa que... Pra muitos, né? É muito complicado. Que tiram a fórceps da sua cabeça na faculdade de jornalismo, na comunicação, em várias profissões, assim. Na área acadêmica, as pessoas acham que vender é uma ofensa, né? Que você colocar um produto no mundo ou oferecer ele pras pessoas é uma barreira enorme. E eu acho que todo empreendedor tem que ser um vendedor antes, assim. Ele tem que ser apaixonado por vendas e ele tem que se convencer. Isso eu aprendi, cara, recentemente, até. Deve ter uns dois, três anos. Ensina pra gente, então. Deve ter uns dois, três anos que eu aprendi isso. Aprendi com a Rejane Toigo, que é alguém que a gente tem parceria no curso Ensinantes Digitais. Vender é ajudar. Quando você entende que o seu produto vai fazer um bem pra aquela pessoa, você só pode vender o que você acha que vai fazer bem pro outro, né? Você não pode empurrar algo que é ruim. Senão você é um golpista, você não é um vendedor. É... Vender é ajudar. Quando eu entendi isso, eu comecei a ficar com pena de quem não compra o meu produto. Caramba, velho. Legal. Porque, assim, eu sei que vai ser bom pra você. Eu preciso te ajudar a tomar essa decisão só. Isso vira a chave. Isso vira a chave. E todo o meu caminho dentro do empreendedorismo, no final das contas, foi pautado por isso, assim. Eu acho que as pessoas têm que estar na rede social. Eu acho que quem não estiver na rede social, no mundo digital, produzindo conteúdo ativamente e tirando o benefício daquilo ali, está perdendo uma grande oportunidade. E, em muito pouco tempo, quem não existir digitalmente simplesmente não vai existir. Você vai perder oportunidades de trabalho, você vai perder oportunidades de negócio, você vai perder oportunidades de conexão pessoal. São várias coisas que as pessoas perdem ao não estar ou a não entender esse mundo de uma forma que seja benéfica. Porque, de uma forma maléfica, o mundo já está viciado nisso. A gente já está... O brasileiro usa, em média, cinco horas por dia de rede social, de tela. A gente passa muito tempo nesse negócio. E ele foi feito para viciar. Se você não sabe tirar daquilo proveito, você está só sendo mais um escravo da tecnologia e desse mundo que vai te engolir. É mais um vício. É mais um usuário. É mais um usuário que está sendo ali medido do que gosta, do que não gosta. Está sendo jogado para algum extremo do debate político. Porque são ferramentas... São ferramentas polarizadoras. O algoritmo vai te entregar mais do que você quer. Do que você quer ver. Mais do que você gosta. O efeito prático disso no longo prazo a gente está vendo aí na sociedade. Pessoas mais doentes, pessoas deprimidas, pessoas mais intolerantes, que perderam a capacidade de pensamento crítico sobre as coisas. Perderam a capacidade de entender. E eu estou muito abalado com isso porque agora, nesse momento em que a gente está gravando o podcast, é o momento em que a gente acabou de passar duas semanas ali com a questão do Rio Grande do Sul. Sim. E a forma como a mídia social está envolvendo essa tragédia é extremamente preocupante. É caótica. Se a quantidade de informações falsas que estão circulando ali prejudicando o trabalho do que está acontecendo ali, ao mesmo tempo em que é tudo uma guerra de narrativa que a gente tem que olhar de uma maneira com um passo atrás. Eu vi você falando em algum momento que eu achei muito interessante essa fala que você fala que a mídia está nos fazendo sentir culpado por não ajudar, mas nós não temos culpa do que aconteceu. Achei muito legal essa fala que você colocou. Ninguém tem obrigação de nada. Exatamente. Só que o mundo está tão polarizado que se um lado fez, o outro tem que ir lá e mostrar que fez mais. Ou então que o outro não está fazendo. Ou seja, não é altruísmo. Não é solidariedade. Vira uma competição. É uma competição. Isso está errado. Isso está errado. Temos que ajudar. Ajudar é louvável. E o Rio Grande do Sul, e teremos cada vez mais tragédias ambientais como essa. E nos próximos 10 anos vão ser 70 milhões de refugiados ambientais na América Latina. O Rio Grande do Sul, agora, ano que vem, vai ter outro, outro e outro. Isso vai acontecer cada vez mais. Mas a gente tem que entender que a partir disso tem gente se aproveitando de todos os lados do espectro. Não tem mocinho na história. De todos os lados tem uma guerra de narrativa e a única saída para isso é a gente é a educação. É a gente ensinar as pessoas a terem pensamento crítico. A usar essas ferramentas de uma maneira que não seja alienante. De uma maneira que seja produtiva, na verdade. Então, essa é a minha missão e esse é o meu propósito. Legal. Você sabe que por isso eu sigo várias pessoas. Eu sigo pessoas que eu não, que às vezes não pensam como eu. Eu tenho, porque eu adoro ver assim, mas o que que aquelas pessoas estão falando? O que aquela outra pessoa está falando? sem juízo de valor. Eu acho que é interessante, né? E as pessoas não percebem que elas viram marionetes de uma polarização. Ou seja, quando você está ali e vê um conteúdo que você não concorda, é uma decisão ética você simplesmente fazer um comentário naquele post e isso aí está errado, você é um absurdo, como você faz isso, como você faz aquilo? denunciar ou criar o seu próprio conteúdo que tenha uma visão diferente, uma visão verdadeira. É muito mais louvável a gente ocupar o espaço das redes sociais com a informação correta, a informação acadêmica que a gente tem assim. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, está assistindo, já viu alguém na rede social falando alguma bobagem sobre um assunto que você sabe que é bobagem. e eventualmente você deixou aquilo passar e não fez nada. Isso é uma opção. Mas por que você não ocupa o espaço daquela desinformação com a informação que você sabe que é verdade? Esse é o convite que eu faço. Legal, Pedro. Você sabe que eu tenho, eu conto essa história, eu tenho uma amiga lá do trabalho que ela falou nossa, mas o mundo está tão difícil e tal, não sei o que. Eu olhei para ela e falei que está difícil porque pessoas como você que pensam, que fazem o bem, que tal, não falam. Vocês não se posicionam. Então, acho que você tem toda razão. E eu já vi você falando também que você segue pessoas que geram, que ensinam, que geram conteúdo, que educam. Eu acho que é isso aí. Eu penso igual você também. É só a educação para a gente sair disso. E as pessoas estão criando conteúdo muito e aí é uma das coisas que eu me identifico muito com o que o meu pai fala, que é o meu pai é um filósofo e eu gosto de seguir filósofos, gosto de pessoas que estimulam os outros a pensar. Legal. E às vezes, grandes influenciadores fingem que estão te estimulando a pensar, mas na verdade ele está só te estimulando a pensar como ele. Exatamente. Do jeito dele, pelo caminho que ele fez. E é uma diferença que é tênue, mas fundamental, que faz toda a diferença, na verdade. Então, a gente tem que ligar esse alerta quando a gente está passando cinco horas na frente de uma tela. é um trabalho interno porque você vai, lógico, vai se apetecer por aquele conteúdo que mexe mais com você, né? Aquilo lá, eu acredito nisso aí também. E é emocional. E você sabe que você sabe que essa construção ela é muito bem feita porque a rede social deu pra gente uma janela de intimidade na vida de todo mundo. E uma janela de intimidade, se você não toma cuidado, você acha que você conhece aquela pessoa. Você acha que você é amigo. Exatamente. Eu ouvi no seu podcast você falando com o seu pai sobre a janela que antigamente, antes da televisão, o nosso entretenimento era a janela. Depois passou a ser a TV, depois da TV veio o celular e acabou atrapalhando todo esse contexto, né? Só que o celular e a rede social ela aproxima demais e ao aproximar gera um efeito de conexão e de intimidade que é falso. É falso. Você acha que você conhece aquelas pessoas e ao achar que você conhece, ao você se achar íntimo, você confia no que ela fala. Porque se você tá acompanhando ela dia e noite, ela acorda, ela mostra, ela dorme, ela mostra, você dá risada com ela, você vai jantar com ela, você vai nos eventos com ela, você vai trabalhar com ela, você tá, cara, é a mesma coisa do que o seu familiar. E aí no meio essa pessoa conta uma história que é uma fake news. Que é uma desinformação. Que tem uma agenda. E você já tá tão comprometido com aquilo, porque no meio de 99 verdades que você tá vendo no dia a dia dela, uma coisa não é verdade. Uma coisa é uma sementinha que vai te levar pra um lado polarizador da história. Só que isso passa e isso entra pra você como um conteúdo do almoço, do jantar, do banho, do entretenimento. Esse é o perigo das redes sociais. E é assim que a gente também usa elas pra criar conteúdo bom, conteúdo ético. Então a gente tem que seguir pessoas que ensinam. É isso aí. Deixa eu aproveitar esse gancho. Posso só fazer um? Ah, vai, vai. Galera, seguinte, bate-papo incrível, né? A gente também está nas redes sociais. Por bem, né? Por bem. Estamos no Spotify, estamos no Apple, Apple Music, né? Apple Music, Prime Music. Obrigado, diretor. Prime Music. Tem a página no Facebook, tem o Instagram também no Novocast. Está incrível com as meninas do Impresso. Então vai lá, curte, compartilha. Não esquece de espalhar essa mensagem porque esse assunto aqui é extremamente importante e necessário pra todo mundo, né? Pra todo mundo, não só pro Mato Grosso do Sul, pro Brasil inteiro, pro mundo. Vai lá, Sabrina. Então, daí, pegando esse gancho no que o Pedro falou, muito interessante você falar da questão da autoridade real e da autoridade digital, que é do caso do seu pai, né? Do Cortella. E como que a gente pode categorizar assim, todo influencer, ele tem uma autoridade digital? A pessoa tem que ter uma autoridade real pra ter uma digital? Dá uma pincelada pra gente nesses conceitos, assim, no teu ponto de vista. Ah, muito boa pergunta. Esse é um grande dilema das redes, na minha opinião, né? Pessoas que têm autoridade real não necessariamente têm autoridade digital. Autoridade real eu considero o quê? Os seus títulos, as suas conquistas, a sua história, coisas que você realizou no mundo real. você construiu uma empresa, você tem um bom cargo, você teve uma boa carreira, você tem mestrado, doutorado, seus títulos, suas competências, tudo isso que forma você quem você é aqui, no olho no olho, né? Não no metaverso. Não no metaverso. Ainda não. Não na rede social. Autoridade digital é outra construção, que é paralela, né? É a capacidade que você tem de se comunicar dentro das redes sociais. Autoridade digital, todo grande influenciador tem. Porque o número de seguidores, por incrível que pareça, é um atestado de credibilidade, infelizmente. Verdade. Tem gente que escolhe médico pelo número de seguidores. Tem gente que escolhe advogado pelo número de seguidores, restaurante, pela forma como aquela pessoa ou empresa se comunica ali e está posicionada dentro daquele ambiente. E isso é uma distorção da realidade. Tem muita gente com muita autoridade digital e pouca autoridade real. Porque foram construções paralelas. E uma das coisas que as pessoas não entendem ou não têm a clareza ou menosprezam é que as duas coisas não trabalham. As duas coisas não trabalham. Construir a autoridade digital também dá trabalho. E se ela for feita de forma coerente, dá mais trabalho ainda. Sem você perder sua credibilidade. Ou seja, sem entrar numa trend qualquer, sem fazer o meme da vez, a história... Isso dá mais trabalho ainda. porque você ainda vai ter que jogar contra uma roda que é do entretenimento fútil, do entretenimento raso. Então, isso dá muito mais trabalho do que simplesmente ganhar uma base de seguidores muito grande. Assim como dá trabalho sentar a bunda na cadeira e estudar, construir uma empresa, construir um negócio. Então, essa transição que as pessoas têm que entender que quem construiu a autoridade digital tem seu mérito, tanto quanto quem construiu sua autoridade real. O que a gente precisa fazer é pegar mais pessoas com a autoridade real e levar para o digital. Trazer para gerar conteúdo bom, né? Esse negócio do número de seguidores ser uma métrica, né? É um jeito de pensar, assim, é aquele viés da prova social. Exato. Não é porque todo mundo, né? Uma pessoa está falando e muita gente está falando uma besteira que aquela besteira é o certo. e eu acho que isso está tão enraizado, né, gente? É muito difícil, cara. Então, assim, é uma missão muito difícil. Você não sei se você conhece, você falou do Dilema das Redes, né? Dilema das Redes é um documentário muito famoso, Netflix, né? Do Jairon Lennar, que fez um livro também, 10 motivos para você deletar as suas redes sociais. Ele é extremamente radical em relação a essa opinião. E eu acho que você vai na contramão, né? Você fala assim, não dá para ser tão radical também, né? Porque existe muita coisa boa nas redes sociais. Cara, como que faz isso? que você recomenda para as pessoas que estão ouvindo que o silêncio dos bons é que preocupa, né? Então, a gente tem que se qualificar. É só pela... Não é dentro do digital que a gente... Cria essa consciência nas pessoas, assim. A rede social bate em mim diferente que bate em você. Diferente que bate em você. Você está consumindo ela de acordo com as suas crenças, com a sua formação, com a sua cabeça. E a gente só se anestesia dos malefícios disso se a gente eleva a nossa consciência para poder usar isso de uma maneira que faça sentido para você e que não te leve para o buraco. A única saída que a gente tem é a educação. E existe uma maneira da gente obter educação no digital. Porque agora a gente está num momento em que a inteligência artificial vai transformar tudo. E as pessoas não fazem essa associação que eu acho insano. As pessoas acham que chat GPT é uma coisa, que Instagram é outra, e que o Google é outra. E não é, gente. É uma coisa só. É tudo em rede social, é tudo inteligência artificial. Ou seja, o que você está vendo ali dentro do algoritmo, aquilo foi servido por uma inteligência artificial. O Elon Musk está debatendo com o Zuckerberg e com o Sun Altman e com esses outros caras ali por poder. Ali, a grande discussão, a grande corrida dos algoritmos e dos modelos de linguagem, de inteligência artificial, ela é intimamente ligada com o que a gente está consumindo no TikTok, com o que a gente está consumindo no Instagram e no YouTube e nas outras coisas. Então, assim, não caia no engano de que uma coisa é separada de outra. A gente vai começar a interagir com tecnologias cada vez mais avançadas. Isso vai ser cada vez mais alienante. O Gary V, que é um grande influenciador e futurista que tem uma expressão muito grande nas previsões que ele faz, nas coisas que ele fala dentro do digital, ele disse que nos próximos 10 anos a gente já vai ter mais influenciadores que são gerados por inteligência artificial, ou seja, influenciadores robôs com agências que ao invés de contratarem pessoas vão ser donos dessas contas, desses perfis com vários seguidores e vão controlar todo aquele conteúdo de acordo com o que é mais interessante para os anunciantes, para a marca. Eles vão ser muito assertivos, né? Eles não vão ser nunca cancelados, todas as publis deles vão ser perfeitas e não é futuro, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Já consegue criar vídeos aí sem nenhum... Eu posto nas minhas redes, pelo menos uma vez por semana, um vídeo que eu dou as atualizações, eu faço uma live toda quinta-feira chamada Autoridade em Pauta e eu coloco sempre uma chamada antes que é feita com inteligência artificial, que é a minha equipe que escreve o texto, que solta o vídeo, que edita e que faz assim e sou eu falando. É a minha imagem falando com a minha voz desse jeito. Tem um pouquinho de sotaque diferente. Na palestra que eu vou dar hoje, eu estou conversando com uma empresa, para uma parceria, uma empresa que se chama Neural, que a gente vai fazer uma... Não sei se vocês estarão lá, mas estão convidados para estar aqui. Nós vamos lá. Mas eu vou colocar lá um QR Code, um número de WhatsApp que você vai poder interagir comigo, com áudio e que não sou eu. É um agente de inteligência artificial. Nós já criamos, estamos finalizando aqui a Paranda das Arestas aqui hoje à tarde para ativar pela primeira vez aqui em Campo Grande. Então, assim, como que eu faço isso? Você pode me perguntar. A gente está criando uma universidade online, uma nova forma de pensar a educação a partir dessas mudanças que incentiva as pessoas a pensarem assim. No final das contas, é tudo filosofia. No final das contas, Sócrates, Cortella, é tudo ir atrás da dúvida, levantar a pergunta. E eu acho que isso precisa ser cada vez mais atual, essa forma de encarar o conhecimento. Então, vocês vão conhecer hoje à noite um novo projeto nosso que chama Saber Ampliado, que até então era o nome da minha mentoria, mas agora ele está se transformando em uma grande universidade digital para a gente tentar remar contra essa maré alienante das pessoas. Então, o que eu quero, na verdade, é criar uma comunidade, trazer mais pessoas junto desse mesmo propósito que eu tenho, que meu pai tem, para a gente poder criar uma geração melhor. Criar uma geração que consiga usar o mundo digital melhor, para o bem. Ah, depois a gente pega o QR Code para a gente colocar também. Saber Ampliado ponto com ponto BR, mas para quem está ouvindo, não é. É isso aí. A gente podia pedir para o Pedro dar umas dicas para a gente, para quem tem essa autoridade real e tem um pouco de receio, como até o diretor colocou, né, Júnior? Isso, os três R's, né? Você pode falar um pouquinho sobre os três R's das produções. Ah, que legal. quando você vem para o digital, você tem que entender que são três oportunidades, né? Que você começa a entender quando você começa a produzir conteúdo. Tem uma mentorada minha que ela tem um método ótimo, que é liga a câmera e fala. Liga a câmera e fala. Vai na raça. Inovador. Inovador. Liga a câmera e fala, cara. E vai colocando ali, né? Antes, quando eu comecei a produzir meu conteúdo próprio assim, de forma mais em construção de autoridade digital, porque eu tinha agência, mas não tinha o meu perfil forte. Então, eu chegava para o meu cliente e falava, você tem que fazer stories, você tem que fazer... E eu não tinha no meu. Isso era um grande problema, né? Daí em 2020 para 2021 eu comecei a produzir e é por isso que eu estou aqui hoje. Legal. Mas o que você... Os três R's são, quando você começa a ir para o digital, você percebe que você vai ter mais reconhecimento profissional, né? Quando você está na internet falando sobre o que você sabe, você muda a percepção que as pessoas têm sobre você. Legal. Qualquer coisa que você sabe, porque o que é óbvio para mim, o que é óbvio para vocês, não é óbvio para quem está te seguindo. Sim. Então, você tem que ir para a rede social falar óbvio. O que é óbvio para você. E quando você se posiciona como alguém que está ensinando, as pessoas se tiram de um lugar na cabeça delas, numa caixinha e colocam em outra. As pessoas se tiram do lugar que ela tem na cabeça e colocam em outra. Então, você vai construindo justamente esse reconhecimento profissional. E as pessoas acham que se você está na rede social, você vai ser influenciador. É. E não tem nada a ver com isso, cara. É uma bobagem isso. É uma bobagem, assim. Não tem nada a ver. As pessoas acham que quem está produzindo... Ah, virou blogueirinho. É, exatamente. Sempre tem esse comentário. Não tem nada a ver com blogueirinho, cara. Quem produz conteúdo, quem está se posicionando dentro do digital, tem empregos melhores, faz conexões melhores, conhece pessoas. Deve ter um propósito, né? Tem um propósito. Claro, uma visão clara. Então, o propósito tem a ver com o segundo R, que é o realização pessoal. Não tem nada mais gratificante, não tem dinheiro no mundo que me pague. A reação que vocês estão tendo aqui com as coisas que eu estou falando, quando alguém me manda uma mensagem no direct e fala, caramba, Pedro, que legal isso aqui, eu não pensava dessa forma, agora eu penso. É aquela coisa que o professor tem. Eu não sou professor, eu sou ensinante digital, essa palavra que a gente criou para diferenciar de quem tem a formação de professor, que eu respeito muito e trabalho por eles. Mas eu não sou professor, eu sou ensinante digital, estou na internet falando sobre o que eu sei. Eu não fiz pedagogia, não tenho licenciatura, não fiz esses cursos, mas aprendi a ensinar no digital. Isso não tem preço. Quando alguém fala assim, agora eu entendi, isso é a maior realização pessoal que você pode ter na vida. Você clarear uma dúvida na cabeça de alguém e você consegue fazer isso em escala no digital. Você consegue chegar a pessoas que não te conheciam e que te passam a conhecer por aquilo que você sabe. Isso é maravilhoso. E o terceiro R é o retorno financeiro. Dá para ganhar a vida fazendo isso. Dá. e não simplesmente vendendo curso, que é o que as pessoas acham, ou abrindo um espaço para publicidade, buscando publi. Não é assim. Dá para ter retorno financeiro conhecendo melhor as pessoas, mudando, tendo mais reconhecimento profissional, fazendo melhores conexões, usando as redes sociais para se conectar com gente que você não se conectaria, entendeu? Para ir em lugares. Realmente, ela traz uma conexão que talvez você não teria hipótese alguma caso não tivesse ali na rede social. Você não teria hipótese alguma. Eu não estaria aqui se não fosse o meu perfil de rede social. Não iria palestrar em eventos, não estaria nas empresas. Ninguém me chama porque eu fui repórter na Globo. Ninguém me chama porque eu trabalhei na MTV. Ninguém me chama porque eu sou filho do Cortella, porque eu poderia ser um bosta. Tinha tudo para ser um bosta. O pai famoso, não sei o que lá. Exatamente. Mas seria um... Ninguém me chama por isso. As pessoas me chamam pelas coisas que eu estou falando dentro da rede social. Isso está comunicando de uma forma assim. não renderia um podcast só com o filho do Cortella ou com o repórter da Globo. Talvez renderia, mas seria outro tema, outra conversa. A gente estaria em outro ambiente. não impactaria dessa forma as pessoas. Não impactaria dessa forma as pessoas, exatamente. E o alcance que isso dá, porque você falou do tirar da caixinha, achei sensacional, inclusive. Realmente, cara. Eu lembro que eu comecei a falar de livros, eu gosto muito de ler, comecei a falar de livros e as pessoas me tiravam de uma caixinha mesmo, que eu gosto de esporte também. Estou sempre jogando futebol. você tinha que só jogar futebol ali. E aí botava... Te bota na caixinha do livro, te bota na caixinha do futebol, te bota na caixinha do futebol. E as pessoas que não te conhecem, vão colocando você também ali naquele consciente delas. Exatamente. Você tem uma postagem bem interessante, reflexiva, que é a postagem Pare de Regular o Seu Dedão. Gente, vamos fazer essa campanha aí. Por favor, para o Novocast, não regule o dedão. Você que está vendo esse corte, você que está ouvindo esse post, deixa o seu like, deixa o seu comentário, clica no aviãozinho, manda para alguém, cara. Cara, e é muito reflexo... Pedro. Obrigada, Pedro. Uma reflexão que você traz muito real, né? Porque a gente é muito... Eu vi que você falou, ah, é muito fácil curtir o Neymar, curtir a Anitta, mas ninguém curte a tiazinha do bolo do lado da sua casa que precisa dessa curtida. Exatamente. A gente tem uma dificuldade muito grande em promover as pessoas que a gente conhece no mundo real. As pessoas que são próximas. E essa é a principal barreira também para quem começa no mundo digital. O seu conteúdo na rede social não é para o seu tio, não é para o seu colega de faculdade, não é para o seu colega de trabalho, não é para o seu irmão, para a sua mãe, para os seus pais. Não, é para quem vai te conhecer no digital. Porque daí ele já vai te conhecer a partir do conteúdo que você escolheu compartilhar. Entendeu? Mas esse post é justamente para criar o movimento reverso. Olha só, você tem que impulsionar a pessoa que está precisando do alcance ali porque ela está começando um empreendimento novo e as pessoas gastam o dedão com a Anitta, gastam o dedão com o Neymar. Que não precisam mais. Gastam o seu perfil, a sua oportunidade de aparecer para o mundo para promover político, para promover ideologia, para brigar. É uma janela, é uma oportunidade. O mundo... é a economia da atenção. A possibilidade que você tem dentro do seu perfil ela é tão grande para você criar N tipo de conteúdos, N tipo de conversas e você gasta isso com alguma coisa que não é para você. Que você está sendo usado ali com uma massa para impulsionar outra coisa que nunca vai voltar na mesma proporção. Proporção é impossível. Do que a tiazinha que está lá vendendo bolo. Do que o cara que está lá começando um negócio. Do que as pessoas que estão começando um podcast que tem conversa, que tem a ver com o desenvolvimento pessoal das pessoas. Então, esse post é sobre isso. Não regule o seu dedão. Legal. Muito bom. Curte, compartilha. E nesse ponto, uma dica então. Quem quer começar agora? Bom, então, estou assistindo aqui o podcast, o novo cast, estou assistindo o Pedro. A partir de amanhã eu vou começar a publicar no meu Instagram. Eu começo um do zero ou um perfil de Instagram novo ou eu continuo naquele que está meu tio, minha mãe, meu pai? Tem que ser até errado nisso? Aí que está o dilema. Eu não começo do zero, não. Porque uma parte daquelas pessoas, se você... Tem uma frase que eu falo que criar conteúdo em rede social é você dar murro em ponta de faca até a faca virar parede. Você tem que dar murro em ponta de faca até a faca virar parede. Ou seja, você vai batendo lá naquela pessoa, uma hora ela vai te reconhecer ali, uma hora ela pode virar. Até pode ser que ela não vire, mas outras pessoas vão chegar assim e vão trazer. Então, assim, uma das coisas que eu sou muito contra é perfil fechado. Pelo amor de Deus, se você está me ouvindo. Aí, galera. Também não gosto. Se você tem o perfil fechado, você vive numa ilusão, você já está no Matrix e não sabe, coitada. se você tem perfil fechado, você é usado literalmente pela rede social. Ele está só olhando ali o que você curte, o que você comenta, o que você gosta, o que você assiste para te mandar mais produto, para te levar mais para um lado extremista de alguma coisa e você não consegue ter nenhum benefício em troca. Nenhuma experiência. E se você fizer... E essa ilusão de segurança, porque, claro, tem muita gente que fecha o perfil porque o ex é maluco. ou porque eu... Enfim, tem... Conhecer alguém que não quer mais encontrar, tem vários... Vários porquês, né? Vários porquês, exatamente. Mas se você só fecha por uma questão de privacidade, pode ter certeza que se você fizer alguma coisa nesse perfil fechado que é errada, se você cometer um crime, se você fizer uma declaração... Aquilo vai vazar. O algoritmo ele não tem. Ele é cruel. Aquilo vai vazar. Não é uma coisa... As pessoas são cruéis. O algoritmo é o reflexo das pessoas também. Exatamente. Aquilo vai dar ruim, assim. Então, assim, é uma ilusão de segurança. Já que você está lá, já que você está com o seu olhar atento, bota esse negócio para trabalhar para você. Abre esse perfil. Começa. Quem está começando agora, pode começar a partir dos amigos, pode começar... Só que não espere que eles sejam um... Que eles aplaudam, que eles elogiem, que eles... Que eles sejam as pessoas que vão potencializar o seu crescimento. eles não serão. Você tem que começar a partir deles, esquecendo eles. Porque sempre quando... Não sei qual é a experiência de vocês, mas lá onde vocês trabalham, vocês dois começaram um podcast. E provavelmente lá no seu trabalho um ou outro curtiu, incentivou, mas várias pessoas ficaram... O que eles estão querendo? Mas tem uma frase... querendo aparecer. E aí é aquela coisa assim, porque o fato de você fazer libera um gatilho que é incômodo na pessoa. Pô, é mais fácil te diminuir do que eu fazer também. Todo mundo quer te ver bem, mas não melhor que ele. Exato. É mais fácil eu te diminuir e falar, aí virou blogueirinha, está querendo aparecer agora. O que é isso agora? Está todo se achando aí. Nem fez jornalismo? Está aí a fazer um podcast? É isso mesmo. É certo isso? Pode? É, então. Podcast não é jornalismo. É um bate-papo, né? É outra coisa. Então, assim, vença essas pessoas, esqueça os seus amigos e venha para... Na verdade, se a gente quer começar é não se preocupar com a opinião do outro. Exato. Esse é um... Estou lembrando aqui, o Sando Agostinho tem uma frase, ele fala assim, se o ser humano soubesse que fazer o bem é bom, ele faria por egoísmo. É aquela também, né? Acho que é do Cortella, né? Que fala, se as pessoas soubessem a velocidade que se esquecem dos mortos, não se preocupariam com... em agradar ninguém ou com a opinião de ninguém. É isso, cara. Inclusive, vamos até antecipar, a gente ia falar da grande fúria do mundo agora, mas nesse processo aí que as pessoas estão nos assistindo e ainda assim, fala, cara, mas não é para mim, rede social não é para mim, Instagram não é para mim. Fala um pouquinho, você gosta de falar um pouco dessa gestão de mudança, de você estar aberto a mudança? Sim. Dá alguma dica para o nosso público aí, para a gente tentar resgatar essas pessoas e mostrar que esse é o futuro mesmo, né, Pedro? Você tem que ser apaixonado pela mudança, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Hoje a gente está fazendo um podcast aqui, amanhã vai mudar a plataforma de podcast, amanhã vai mudar o algoritmo, amanhã vai mudar a forma que a gente se relaciona. Nas minhas palestras eu faço um gráfico que é da inovação exponencial, na de hoje eu não vou fazer, mas quando eu vou nas empresas eu faço. que é basicamente assim, a evolução da tecnologia, a gente conseguia medir e um exemplo fácil é assim o seu celular. Você troca de celular a cada dois anos, quem tem mais dinheiro todo ano, sei lá, troca por um modelo novo e aí quando você pega o celular novo, você percebe uma câmera melhor, está mais rápido, você consegue abrir os aplicativos, enquanto você troca de computador também, você vê a mudança da tecnologia assim, você fica um ano com o seu celular, demora até você pegar outro assim, um ano. Com a inovação exponencial que a gente está vivendo hoje, a gente já não vê. A inteligência artificial que eu estava mexendo hoje de manhã, ela já é pior do que a que tem hoje à tarde. E ela já é infinitamente pior do que a que vai sair amanhã. E todo dia está saindo uma empresa, uma tecnologia, uma nova forma, um novo influenciador, um novo negócio. Então, o grande spoiler que eu dou para todo mundo que está nos ouvindo aqui é assim, eu, você, quem está em casa, a gente não vai acompanhar a inovação exponencial, a mudança da tecnologia. A gente não vai saber exatamente como as coisas estão evoluindo e para onde elas vão. Então, você tem que ser apaixonado pela mudança. Nessa insegurança que a gente vive, você tem que saber simplesmente que vai mudar. então, como que a gente se apega às coisas que não mudam? O que é clássico? Quais são as habilidades clássicas? Não à toa, nas escolas agora, na educação superior, o que está sendo mais fortalecido são as soft skills, a inteligência emocional, a liderança, a oratória, a capacidade de comunicação, de trabalho em equipe. É isso que vai ficar. a saída para a inovação exponencial que a gente está vivendo e a inovação tecnológica que a gente está vivendo é ser mais humano, por incrível que pareça. É buscar as habilidades que são humanas, as formas da gente se conectar que trazem a nossa humanidade mais presente. E, principalmente, menos foco, quer dizer, mais foco e menos ansiedade, mais foco e menos ansiedade. Porque as coisas que a gente está vendo são muito assustadoras. essa semana passada o modelo novo da OpenAI, ChatGPT, já nos coloca conversando com a inteligência artificial como naquele filme Ela, em que o cara se apaixonava pela inteligência artificial. Essa experiência que nós vamos fazer hoje lá na palestra, ela é muito disso. Eu posso até deixar o link para vocês dessa interação no WhatsApp, que quem estiver ouvindo pode clicar lá e vai interagir comigo falando. É a minha voz. falando como inteligência artificial, mandando áudio, respondendo para você sobre vários temas ali. Então, vai mudar. Semana que vem isso vai ficar velho. Muito rápido. Semana que vem vai ser um vídeo, vai ser uma chamada de vídeo, sabe? Isso já é presente. Então, como que a gente se valoriza a partir disso, que eu acho que talvez seja um ponto para a gente não deixar o pessoal querendo se matar. valorize justamente as suas habilidades humanas. Como a sua capacidade de interagir com os outros, a sua capacidade de trabalhar em grupo, a sua capacidade de ser menos ansioso, de ter mais inteligência emocional, mais pensamento crítico. É isso que seria uma transformação digital, ética e sustentável. Exatamente. Legal. Exatamente. Obrigado. Em tempos de... Saúde, eu gostei disso. Eu estou colocando um pouquinho para você, para você acostumar. Em tempos de inteligência artificial, então, a gente tem que cuidar da inteligência emocional. Cada vez mais. Não tem jeito. A gente só vai sobreviver a essa próxima transformação se estivermos com inteligência emocional. Sim. É um tempo muito emocionante para você estar vivendo. Caraca, a gente estava falando disso. Eu não sei sua idade, né? Nós temos 45. Vou fazer, né? É, eu também. E a gente viu tudo, né? A gente viu o início da internet. Eu fiz aula de datilografia. Sim. Né? A gente... É muito interessante, né? É, a gente está sendo privilegiada. Isso aí. Então, a gente é uma geração privilegiada. Eu estava num outro podcast que era com uma pessoa de... que trabalha com cursos de música e a gente acabou a conversa indo para o lado da música e a gente estava falando nesse ponto que a gente é uma geração privilegiada porque a gente passou por todas as mudanças da tecnologia. Mas eu lembrei que a gente também é da última geração que lembra da indústria musical pujante, assim. É, verdade. Porque eu fui... Por exemplo, no carnaval agora eu fui lá em São Paulo no desfile das campeãs que tinha lá no camarote o show da Ivete Sangalo. Eu olhava para o lado só tinha gente da minha idade ou mais velho. E as músicas são as músicas da minha adolescência. Então, assim, as músicas que a gente vê nos carnavais continuam sendo aquelas... A gente fica com 40 anos e os carnavais ainda tocam as músicas da nossa adolescência e vão continuar tocando. A gente conheceu o LP, a gente conheceu o Walkman. Muita gente não sequer sabe o que é isso, né, cara? Sim, e é muito difícil para a gente... Eu acho que, na verdade, é muito difícil para uma geração mais nova como a geração Z que já nasceu nessa inovação e para os nossos pais, os mais velhos, entenderem essa questão de todo mundo. A gente é a geração que tem que ser apaixonada pela mudança e muitos da nossa geração sofrem com isso. Sim. Mas se você tem essa mentalidade já e você passou por tudo isso, você sabe que pô, hoje é Instagram, amanhã não é. É. Ontem era o Orkut. É, Orkut. E antes era MSN. É. Então, assim... Que loucura, caraca. Amanhã não é, entendeu? E... E tudo bem. E vamos embora, né? Para a gente está tudo bem. Para a gente está tudo bem. É isso. Que legal. Para alguns de nós. Para alguns sofrem muito. Bom, a gente está quase chegando na hora da roda do Terec, que é a parte... que é a última parte do episódio, mas vamos só falar um pouquinho do teu podcast, o seu e do teu pai, A Grande Fúria do Mundo. Esse nome vem do Legião? Sim. Da música? Você curte o Legião? Desculpa. Só no mesmo. Eu amo o Legião. Eu amo o Legião. Conta para a gente um pouquinho dessa ideia. Pais e filhos, né, cara? Pais e filhos, né? Essa ideia é... Explica a grande fúria do mundo, né? Por que o céu é azul. É uma das letras mais maravilhosas, mais importantes na minha infância também, que... E que reúne esse duelo de gerações, né? É uma conversa de pai e filho, a música chama Pais e Filhos. Então... A proposta do podcast, ela é muito legal, né? A gente... O meu... A ideia surgiu quando o meu pai saiu da rádio CBN, ele não estava mais fazendo as colunas diárias. E eu fui... Eu falei, não, calma aí. Você não quer fazer mais isso na rádio? Eu não queria... Já não queria mais que ele fizesse para a rádio também, que não... Não fazia acessível para a rádio. Daí ele falou... Aí, enfim... Eu falei, tá bom. Então eu vou oferecer isso para algumas empresas, né? Daí fui falar com o Spotify, fui falar com a... Com a Amazon Music, que eles estavam chegando no Brasil. E aí eu falei, ah, cara, esse negócio curto não é legal para a gente adquirir uma coisa mais longa, né? Porque eles também buscam retenção, assim, conteúdos mais longos. E... Não seria legal o seu pai ter um programa de entrevistas? Pô, igual o do Mano Brown, tal, não sei o que lá. Ele não tem o menor interesse em entrevistar ninguém. E fazer mais coisas é uma coisa que ele nunca quis, né? Desde quando ele... Aham. Então eu falei, deixa eu pensar aqui. Daí a gente estava viajando por palestra, eu falei, ó... Existe essa oportunidade, eles querem um conteúdo mais longo. E eu acho que seria legal, então, como eu também estou nesse momento de eu virar palestrante, de eu começar o meu conteúdo, os meus cursos, não seria legal a gente, então, fazer uma... Não um programa de entrevista, mas um programa de diálogo entre pais e filhos, falando sobre as gerações, tal. E aí a gente já conversa. Aí foi mais atraente para ele. Legal. Não. Beleza, isso aí eu topo. E aí a gente... É um podcast que ele tem o apoio da Amazon Music, né? Os episódios foram lançados primeiros na plataforma Amazon Music e duas semanas depois eles foram para todos. E aí nós temos duas temporadas, né? De podcast que já estão encerradas. E aí a gente não vai fazer por enquanto a terceira. Vamos... Estamos vendo assim, porque... Isso foi um ano passado. Esse ano meu pai está até morando no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, já está em outro momento. E também vou falar a verdade, a gente já falou de tanto tempo que é meio difícil, né? A gente precisa de um descansinho, assim, assim para voltar. Mas o feedback das pessoas foi incrível, assim. Elas gostam muito, se identificam, né? Porque o podcast... Vocês percebem, vocês já estão no episódio 54, é isso? 53? Pô, parabéns. Porque, não sei se vocês sabem, mas 97% dos podcasts que são colocados na plataforma não passam no terceiro episódio. Caraca! É, porque é um desafio. Eu sei como é um desafio. É difícil você conseguir ter visitado, você pensar nas pautas, você ter a frequência. Então, parabéns para vocês. Obrigada, Pedro. Que conseguem manter um podcast durante tanto tempo, mas é um desafio, os temas também, essa coisa. Então, o nosso, ele é muito bem-sucedido, ele está lá, né? Para quem quiser, a grande fúria do mundo. É muito gostoso de ver vocês discordando um do outro. É o melhor parte. Vocês brigam muito na vida real, assim? Demais. Isso é bom. Pai, pai, filho e filho, né? Para a gente encerrar esse assunto aqui do podcast, eu tenho dois preferidos. Gosto do Opinião Sobretudo, ele te escuta bastante. Muito. E o do Propósito. Qual é o seu preferido lá, o seu episódio, se você tem um preferido e uma coisa que você aprendeu bastante para trazer desse episódio? Então, eu acho, vou te confessar uma coisa para você. nem eu, nem ele, a gente nunca ouviu nenhum episódio. Está brincando. Vocês só gravaram. Eu nem sei do que eu falei lá, cara. Caraca, que legal. Olha a magia da internet, né? Eu fico sabendo pelas pessoas, né? Pô, não, muito legal o que você falou. Eu falo, ah, é verdade. Assim, eu não revisito eles. Eu não volto. Foi o Tocaplay aí, vamos falar. Eu tenho uma pauta, né? A gente pensou no roteiro antes, eu e a equipe. Mas eu não volto para escutar, né? Eu nunca volto. Até porque tem coisas que talvez se eu voltasse, eu ia querer meditar, mudar. Então, assim, tem um desprendimento também de... Legal, cara. Esse projeto é feito dessa maneira, assim. Então, eu não sei te dizer se eu tenho um episódio favorito, assim. As pessoas falam muito para mim do episódio de drogas, que é um que eu já abro falando que eu tive experiência, que era uma coisa que eu queria ter esse momento ali para dizer. E a segunda temporada eu gostei mais porque a gente já estava mais afiado. Então, assim, a gente já tinha entrado num ritmo que a gravação rolava melhor, assim, que já dava para entender. Ele entendia quais eram os momentos que eu tinha que falar. Eu entendia quando ele estava lá reinando, sabe? Então, porque você vai melhorando à medida que você vai gravar. Vocês também, vocês entendem. Sim, a gente também. Entende o ritmo de cada um, né? Exatamente. Caraca. Gente, que conteúdo, né? Eu espero que vocês tenham pegado caneta hoje, né? Ah, hoje. Caneta. Vai dar outros cortes. Caneta e papel, porque, ó, muita coisa, a gente aprendeu muita coisa. E, ó, a gente já é mais de mil na família do NovoCast. Se você não está na família, você está vivendo errado, se inscreva, não regule o seu dedão. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curte esse bate-papo e espalhe a mensagem pelo YouTube. Sabrina, nós vamos para o momento? Vamos. A gente queria, né, recepcionar, né, o nosso convidado aqui da forma mais carinhosa possível para ele voltar, né? Inclusive, quando você voltar de novo, liga para a gente, para a gente passear. Tem muita coisa legal para fazer. Pantanal, bonito. Então, põe na tua agenda. Eu tenho uma proposta. Vem com a família. Hoje à noite, na palestra, a gente vai ter uma meta de pessoas que eu quero trazer para a comunidade de Saber Ampliado, para essa universidade que eu comentei para vocês. E se a gente atingir a meta, eu vou voltar aqui em Campo Grande daqui dois meses para dar um treinamento de um dia para todo mundo que estiver na comunidade. Então, vamos atingir essa meta. Vamos ajudar o tempo a atingir essa meta. Vamos divulgar com você aí. Então, fazendo parte dessas boas-vindas, a gente tem dois momentos. Primeiro, a gente quer apresentar para o Pedro algumas comidas regionais nossas aqui. Primeiro, a gente tem... Pode trazer? Nosso diretor querido. A melhor esfirra do Brasil. E a mais tradicional. É, que é do Tomás Lanches. Esse aqui é o seu Tomás. Que legal. Ele já não é mais vivo, mas tem uma história incrível com o Campo Grande. Surreal, assim. Não tem quem não o conheça e quem vem de fora precisa conhecer o Tomás Lanches. A gente falou que você vinha e ele fez questão de mandar um livro e mandar as esfirras. Ele é um lugar que você come e tem marcado. Você chega lá, come e fala comi tantos. Você não marca? Ah, ele vai na base da confiança. É, na confiança. Desde o início. Caramba, adorei já. Muito legal, muito legal. A outra é... A gente quer que você... A gente quer apresentar a Sopa Paraguaia, que não é líquida, que é sólida. E a Xipa. Eu não sei se você já... A Xipa talvez você já conheça. Xipa sim. Xipa sim, né? Tem que ter comida, hein? Olha que legal. E a Sopa Paraguaia. Mas você tinha que ter falado eu não almoçava. Essa é a Sopa Paraguaia. Olha a Sopa Paraguaia, cara. E essa é a Faltosa Espirra. Esse aqui vem lá do Paraguai, né? Que a gente é pertinho dele. Não sei se tem algum garfinho aí. Olha só que essa espirra é... Isso, isso. O peiro tá bom, hein? Tem guarda lá. Essa é a melhor do Brasil. Enquanto a gente traz aqui o garfo, eu queria agradecer então aos nossos patrocinadores, nossos colaboradores. Esse cantinho aí, Pedro, é todo seu. É um presente da Erva Mate Santo Antônio pra você. Esse aqui, tá todo mundo com inveja. Viu, Santo Antônio? Todo mundo querendo essa cuia do Pedro aqui. Mas esse é meu. Então, não sei se você viu como que eu fiz. Põe a erva de ir num cantinho. Mas a gente pode ensinar pra você de novo depois, tá? A gente também vai ter uma surpresa aqui pra você. Mais uma? Sim, direto da Malu Pires. É a nossa querida Malu. Ela tem uma fábrica aqui de chapéus em Rio Verde que tá no mundo inteiro. Então, quando você vier pescar, ou quando você estiver lá em algum lugar em São Paulo... pra baciar, entendeu? Pega aí, Júlio. Adorei. Obrigado, Malu Pires. Depois, se você marca ela pra gente... Marca? Com certeza. Legal. E também, ó... Vou pra palestra assim já. Ah, é. Legal. Eu não sei se você curte sneakers, tênis, desses tênis importados, assim, que nem no Brasil vende. Tem uma loja aqui que é a Seven Sneakers. Tem um voucher bem gordinho aí pra você. Não sei se você tiver um tempo... Meu Deus do céu, gente. A gente até te leva lá. Dá pra voltar toda semana? Essa é a chipa que você precisa experimentar. Olha o tamanho da chipa, cara. Abre aí pra ele ver o tamanho. Você conhece a chipa? Conheço. Não é desse tamanho, não. Pedro, tem também um agradinho pra você aqui, ó. Da Tio Gol. Meu Deus do céu. Tio Gol, carandá. O grande furo eu não tenho esse fato. O que que tem aí, Júnior? Ajuda ele a ver. Um beijo pra Fernanda. Menos tempo na cozinha, mais tempo pra você. É, muito legal. Muito legal. Isso é congelado e tem um monte de coisa lá, cara. É, eu não sei se vai... Como que você vai conseguir comer. Não, ele não tem glúten com calabresa. Que maravilha. Ah, isso aqui dá pra você fazer... Será que dura lá? Bom, eu vou dar... Ah, tem uma bolsa aqui, ó. Ó, põe aí dentro. Meu Deus, gente. Quer mais? Me ajuda? Me ajuda um caminhão pra levar. Ah, isso aí. Pedro, ó, esse aqui é nosso. Você promete que não esquece de nós? Que a gente é amigo agora, ó. O novo cast pra você levar no coração, tá? E lembrar sempre da gente. Na parceria com o Café com Negócios. O que mais, gente? Um beijo pras meninas do marketing, a empresa que tá com a gente aqui, cuidando do nosso Instagram. Quali Salva. Quali Salva também, que acreditou na gente, leva o pronto-socorro pra sua casa. O Eco Parque Campo Grande, o maior parque aquático do Mato Grosso do Sul. Vocês precisam conhecer. Vai aparecer na tela depois, vocês vão ver que lugar incrível. É, quando o Pedro vier de novo, vamos levar o Pedro lá. Com certeza. Não, vou vir com a minha filha e com a minha filha. Isso! Pode vir, a gente vai conhecer o Eco Parque. Vai fazer um monte de coisa aqui. Já vai gostar muito. Eu não tenho palavra. Muito obrigado. É muita coisa. Pra você saber que aqui a gente gosta de receber e a gente ficou muito feliz de você ter vindo aqui no nosso podcast. Eu já vou procurar uma casa aqui, um apartamento que eu vou procurar aqui. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. É assim. Vamos lá, então, pra roda de tereré. E agora nós temos a roda de tereré. E a roda de tereré é o seguinte, a gente faz perguntas rápidas, convidada assim como é a dinâmica do tereré, né? Sabrina serve aqui, ó. A gente vai servir perguntas e ele vai nos presentear com as respostas. Eu começo, tá? Então, são perguntas mais rápidas, partindo pro fim já, que eu sei que a sua agenda tá apertada. Como que você se define? Quem que é o Pedro Cortella? Seu maior defeito? Seu maior qualidade? Quem é você? Eu sou um homem teimoso, obstinado e... Ah, cara. E... Comunicador. Legal, legal. Qual que é o seu primeiro pensamento no dia? O que você... É? É, vou aqui. Desculpa. Eu gosto dessa. Ah, então. Eu gosto dessa. Não, dessa pergunta, sabe por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque eu não tenho isso. Eu tenho um monte de pensamento que passa pela minha cabeça. Mas qual que é o seu primeiro pensamento no dia se você tem algum tipo de ritual quando você acorda? Eu já tive, já, rituais. Mas eu acho que, assim, às vezes tem dia que não tem ritual. Só vai. Entendeu? Fala você, você tem alguma coisa assim? O primeiro pensamento do dia é... Eu tenho uma filha de 5 anos e ela acorda cedo. Ela acorda cedo. Quando ela dorme a noite inteira, né? É, meu primeiro pensamento do dia é como é que tá a Alice. E tem uma galera que responde assim. Porque a minha filha, ela tem 5 anos. Nunca na vida dela, nunca. Ela pode dormir, tipo, 2 da manhã ou 3 da manhã. Ela nunca acordou depois das 7 e meia. Nunca. Nunca. Então, assim, não importa. Sábado, domingo, feriado, assim. E normalmente é antes das 7. Normalmente é entre 6 e 6 e meia que ela acorda, assim, sempre. Então, assim, sábado, domingo, fim de semana. Então, a minha vida é ser acordada pela minha filha. Ela acorda, ela vem, ela chama. E aí é isso. Então, meu pensamento é sempre em relação a ela. Ah, então tem que levar pra escola. Ah, então tem que fazer café da manhã. É sempre isso. E o que você considera ser o seu maior defeito e a sua maior qualidade? Minha maior qualidade é a minha criatividade. Eu acho que eu sou bom em pensar soluções, em pensar produtos, em pensar... Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. E o meu maior defeito é a minha teimosia. E no que você se parece mais com o seu pai? No propósito das pessoas, de criar uma educação livre. De trabalhar pras pessoas serem mais independentes no pensamento. Qual que é a paixão do Pedro Cortella? A Isabela, minha esposa. E a Alice, minha filha. Show! Tenho poucos em casa. Gente pra elas! Eu sabe. Eu sabe. Gosta de viajar? Já gostei mais. É... Tem alguma viagem legal que você tenha feito passando... Você diz assim, viagem é a lazer, né? É a lazer. Você morou fora do país, né? Eu morei em Barcelona, em Paris, quando eu estava na época da faculdade. E no Marrocos. Marrocos. Como correspondente do Sport TV, lá da Globo. Projeto que chamava Passaporte Sport TV. Ah, eu lembro disso. Então, teve isso. Eu entrei lá por esse projeto, que era um processo seletivo. E aí eles mandavam as pessoas pra países diferentes, assim. E eu morei no Marrocos e depois um tempo de três meses na África do Sul também. Na época da Olimpíada de 2012. É... Uma viagem que eu gostei muito de fazer, que eu fiz ano passado, e foi incrível pra minha vida, foi o Caminho de Compostela. Eu fiz... Ah, Compostela. Eu fiz saindo do Porto ano passado, que é um trajeto de 280 quilômetros, que eu fiz em 11 dias. Que legal. Nossa. Andando todo dia. E eu gosto mais hoje, muito mais, assim, de turismos fora da rota, assim. Porque uma das coisas que o Instagram estragou justamente foi o turismo mundial, né? Todos os lugares que você vai são incrivelmente lotados, de gente querendo fazer selfie. E isso prejudicou muito a experiência de vários lugares, assim. Foi... Primeira vez que eu fui pra Disney na vida foi agora, em outubro, com a minha filha, assim. E, honestamente, tá visto, assim. Eu não sou um adulto Disney, assim. Eu não vou estar no Porto do Pato do ano. É muita gente o tempo todo, em tudo quanto é lugar, cara. Fila. É, fila. Não, a fila eles resolvem o negócio do aplicativo lá, assim. Eu acredito que quem vai pra Disney tá mais pra tratar a si mesmo, que não foi quando eu era pequeno, que os próprios filhos, às vezes os filhos... Ah, não, é legal. Então, o adulto Disney é uma realidade. É, o adulto Disney, né? E eu não sou o adulto Disney, eu fui uma criança Disney. Meu sonho era ir pra Disney, só que eu não fui, e aí, tipo, passou. E agora, com 40, foi muito legal pela minha filha e tal. A gente, tipo, curtiu pra caramba os... Mas, assim, eu não sou o cara que vai voltar. Não é o meu tipo de turismo, sabe? O meu tipo de turismo é esse, vai caminhando, tá num país, mas não tá no ponto mais turístico do país, assim. Você vai gostar de conhecer aqui. Aqui no estado, então, é a primeira vez que você vem, você não conhece nada ainda. Mas tem lugares incríveis que você precisa conhecer quando voltar, e nós vamos te indicar vários aí. Quer polemizar? Alcinópolis. Alcinópolis. Tá anotado. Tá bom. Você gosta de ler, cara? Gosto, mas tem muita dificuldade hoje, porque eu sou um cara que ficou viciado no mundo digital, e eu tenho que reprogramar meu cérebro, porque eu tenho perdido a capacidade de ler livro e ficar muito tempo lendo, assim, eu fico com sono. Jura? Eu amo. Isso é gravíssimo, né? Eu criei um hábito. E aí, eu tô trabalhando isso com hábito, porque é uma reprogramação que a gente tem que fazer. Porque como eu mergulhei no mundo digital, eu também vivo muito nisso daí, eu tô imerso disso, isso ferra o cérebro. E como eu também sou dono de agência, então eu fiquei muito... Esse negócio de acelerar vídeo é um problema, cara. Cara, eu também. Eu não consigo mais ver as coisas em tempo real. Então, como eu sempre tive que aprovar muito vídeo de cliente, de outras coisas, eu sempre me acostumei a ver coisas no acelerado. Isso acaba ferrando a sua concentração, o seu tempo de atenção. Então, eu tenho trabalhado agora pra ler mais, pra assistir coisas mais longas, me forçar, assim, pra ter. Mas é uma dificuldade, assim. Você indica um livro pra nossa audiência, um livro que foi importante pra você? Qual é a tua obra, Mário Sérgio Cortella? Um livro que é muito importante pra mim. E, por incrível que pareça, um livro que é até mal visto, porque ele ainda é meio... Ele levou a uma onda, a uma moda do estoicismo. Mas eu achei ele muito bom, tem que ser mencionado, que é o Ego é Seu Inimigo, Ryan Holiday. É, esse é bom, cara. Esse tem que ler, assim, porque é um basicão, assim, as pessoas criticam muito e tal, porque ele tem uma pegada muito, talvez, é... Outra ajuda, mercadológica e tal, não sei o que. Não é o estoicismo raiz, igual você lê lá, o... O Marco Aurélio e tal, não sei o que. Meditações, né? Meditações, exatamente. Mas ele é um bom introdutório, ele se adequa muito aos tempos atuais, assim. E eu gosto muito de biografia, cara. Eu tô sempre lendo biografia, então, de artistas e coisas assim, eu gosto bastante. Um dos últimos que eu li foi o... Uma história... Que narra os últimos anos do Belchior. Que massa. Esqueci... Que vai até virar filme. Esqueci o título dele agora. Mas foi o último que eu li. Que é um pouco biografia, mas ele é mais focado nos últimos anos de vida do Belchior, quando ele começou... Cara, é incrível essa história final do Belchior. Vai dar um filme bem legal, assim. Porque ele realmente enlouqueceu, ele começou a dormir na catipã e foi pra outros lugares. Abandonou tudo, né? E aí, ele era apaixonado por uma mulher. Essa mulher acaba ocupando o papel de vilão ali da história e tal. E, enfim, é bem legal. Como chama? Os últimos dias de Belchior, alguma coisa assim. Ah, eu não vi esse. Um rapaz latino-americano. Depois eu vou lembrar. O que vocês acham que é o temperamento do Pedro? O Pedro é bem calmo, né? Sanguíneo, talvez? É, né? É. Ele é bem tranquilo. Bom, aparenta ser bem tranquilo, né? É, mais ou menos. Então, o que te tira do sério, Pedro? Estamos chegando no fim, já. Tira do sério desonestidade no mundo digital, assim. É, manipulação. Sim. É, isso me tira do sério. Tem muito hoje. Tem demais. É, extremismo, me tira do sério. É, eu acho que isso é uma das coisas que mais tem me incomodado, assim, né? Eu acho que é preocupante a questão da narrativa. O livro do Belchior chama Viver é Melhor Que Sonhar. Ah, melhor que sonhar. E o que te acalma, te traz paz? Hum, tocar guitarra, violão. É, eu desenvolvi um hábito ano passado que eu gosto muito, que é jogar tênis. Ah, legal. Muito legal, cara. É um esporte bom pra caramba. Difícil pra caramba. Pois é. Valor inegociável. Você não abre mão pra dormir de consciência tranquila. Ética. Integridade. E qual foi o momento mais desafiador da tua vida? E o mais feliz? Ah, que pergunta difícil, cara. Sei lá. Quer um tereré? Eu quero, né? Eu acho que o momento desafiador da vida é o amanhã. É o hoje. É o hoje, é o agora. É o... Essa vida que a gente vive aqui, esse é o momento desafiador, assim. Eu não fico pensando muito nessas coisas, não. Eu não fico contando uma... Uma trajetória do herói pra minha vida, assim. Respira e vai, né? É, exatamente, tipo... E o momento mais feliz também são vários. O clichêzão é falar, foi o nascimento da minha filha, foi o meu casamento, foi... Enfim, eu acho que o momento mais feliz da minha vida ainda vai acontecer. Pode. O Clóvis fala, né? O momento mais feliz talvez seja agora, entendeu? Esse momento aqui com essas espiradas. Só pra paraguaia. E qual foi a pessoa que mais marcou a sua vida e por quê? Eu acho que uma pessoa que é muito marcante na minha vida é a minha professora da quarta série, Maria Célia, que gostou de uma redação que eu fiz lá a respeito da escravidão. E eu fiz lá um texto meio poético, assim, isso na quarta série. E ali eu entendi que eu ia trabalhar com comunicação. Ali eu mudei de... Ela foi o seu despertar. Ela foi o meu despertar. Depois teve o professor Regis também, de português, que eu até coloquei a história dele num prefácio de um livro do meu pai. Professores são os principais influenciadores da minha vida, cara. Não tem jeito. E acho que eles têm que ser mesmo. Eu acho que a nossa geração foi influenciada muito por professores. Exato. E é bom que seja, assim, né? Um bom professor, assim, um bom professor, ele molda caráter, ele te põe no caminho certo, ele te dá as ferramentas que você precisa pra ter o que você quer da vida, assim. Um beijo pra todos os professores que estão assistindo a gente aí. Minha mãe foi minha professora. Um ensinante digital. É... Pedro, o que é sucesso pra você? Sucesso é você conseguir realizar o que você se propõe. É... Sucesso é você conseguir realizar o que você se propõe. É você concretizar aquilo que você pensou. Acho que é isso. Show. Você falou aqui sobre o seu estilo musical, né? Lá no início. Mas se você pudesse escolher uma música, qual seria a sua música preferida? Ah, impossível. Não, não vai dar. Pelo amor de Deus. Vem banda. Vem banda. Não, a banda da minha vida, ela varia de momentos, assim. A banda da minha adolescência, ela é dividida em várias etapas. Pré-adolescência, Nirvana. Adolescência adulta, Led Zeppelin. Adolescência com 20 anos pra frente, Strokes. Pois a chefe. 30, 40, talvez... Aí eu sou nerd de música, então não dá pra fazer isso. Eu gosto de descobrir aquela banda que ninguém conhece, que vai atrás, entendeu? Eu vou dizer porque ele não escutou ainda Swing de Samba, que era o meu grupo de padrões. Swing e samba. Exatamente. Mas fiquei triste com a morte do Anderson, do Molejo. Do Molejo. Eu era da comunidade lá no Orkut, Molejo é melhor que Beatles. É, então... Muito melhor. Cara, sabe das coisas, é um nerd de música, sabe? Ô, Pedro. Vai. Vai você. Você já até falou aqui sobre o seu propósito de vida, né? Mas pra gente reforçar, você tem muito claro hoje qual é o legado que você quer deixar, o teu propósito e muito clara essa visão do que você tá fazendo agora na internet, né? Ah, tenho. É possível construir um mundo com a tecnologia que seja melhor. Tem que ser isso. Com credibilidade, com ética. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. E é sobre isso que a gente tá construindo dentro dessa nova escola, dessa nova universidade. Todos os caminhos vão apontar pra isso. Porque eu acho que não dá pra gente ignorar a revolução tecnológica e não dá pra gente usar da forma como tá todo mundo usando. Então, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. E esse eu quero que você passar pra história como alguém que trabalhou pra isso, sabe? Pra alguém que trabalhou pra o uso da tecnologia de maneira ética e de maneira sustentável. Tem algum sonho que você não realizou, que você gostaria de realizar, que você pode compartilhar com a gente? Ô, vocês foram... Acabou, é a última. É a última. A pergunta boa é essa que deixa em silêncio. Faz ele pensar. O meu sonho é construir uma comunidade forte, grande, com pessoas aliadas a esse mesmo propósito que eu tenho. ativa é mudar o mundo efetivamente a partir de uma bandeira de fazer o meu. O meu sonho é mudar a educação do país de uma forma... Sonho grande. Sonho grande, cara. Mas se for pra sonhar... Tá certo. Sonhar grande, sonhar pequeno, é melhor nem sonhar. É isso aí. É, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Eu não gosto do autor da frase, mas é... A gente fala que todo mundo que vem aqui vira nosso amigo, então espero que você tenha sentido, assim, o nosso carinho por você, a gente estudou sobre você, a gente... Eu vi, parabéns, parabéns pela pauta, parabéns, diretor, parabéns pela fluência de vocês aqui no podcast, foi uma alegria, é um prazer enorme participar. O prazer é nosso, e assim, quando você vier de novo no MS, você não é da boca pra fora, conta com a gente, vamos passear junto. E aí a gente queria saber, todo mundo que vem aqui indica alguém, assim, ah, quem que deveria estar aqui pra falar? Eu sei que você não é daqui, mas tem alguém que tem uma história muito legal, falou, cara, essa pessoa tinha que ir no podcast e ainda não foi, ainda não falaram, ainda tem alguém pra indicar? Cara, tem um cara que é meu amigo, que ele inclusive vai ser professor da plataforma do Saber Ampliado, e ele é o cara que mais... que vai em podcast, ele mais foi... é o cara que mais foi em podcast que eu conheço, ele acha podcast sei lá onde, e ele se convida, e ele vem. O nome dele é William Borghetti, ele fala sobre neurocomunicação, pode ir lá no meu Instagram e vir atrás dele, que, assim, ele é um cara super legal, um baita papo de podcast também, ele fala sobre criação de adolescente, neurocomunicação, e eu acho que ao trazer ele aqui, vocês vão ajudá-lo a bater um recorde, que é de participar de mais podcasts possíveis, dentro da face da terra. Então, é capaz, você manda o convite, eu acho que ele vem dirigindo, mas ele vem, entendeu? Ô William, você tá ouvindo, tá aqui, ó, o pessoal do NovoCast ainda não te recebeu, deve ser um dos poucos que você ainda não viu, venha, porque tá na meta dele, tem que participar de, sei lá, dois, três podcasts por semana, assim, então ele é um cara super legal, e é um grande especialista em ir em podcast. Antes de a gente finalizar, eu gostaria que você falasse sobre suas redes sociais, quais são os canais que você tem encontrado, pra galera aí que tá em busca de mais conhecimento. Maravilha, gente. Obrigado mesmo pelo convite, por todos os presentes, saio muito feliz daqui, voltarei aqui no MS com certeza, em Campo Grande já tá no meu coração aqui, e é Pedro Cortella nas redes sociais, YouTube, canal tem lá, tem LinkedIn com artigos, e o meu maior projeto, o nosso Aposta agora, que vai reunir todos os meus cursos, os cursos do meu pai, do professor Cortella, e muita informação sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, interação com inteligência artificial, é o Saber Ampliado, saberampliado.com.br, e a gente se vê lá, porque essa, meio que tudo se alinha pra isso também, sabe? Então, essa é a principal mensagem. Legal. Legal demais. Deixa eu fazer uma última pergunta. Mais? Não, é porque ele falou que ele não era nerd, né? Que ele era amigo dos nerds e tal, mas, assim, gostar de tecnologia... Não, eu sou mega nerd. Ah, não. Não, é porque você gostar da... Eu falei que eu era mais próximo dos nerds, e, no final das contas, os meus... Que é bom, não tem... Quem é meu amigo hoje, que era da época da escola, eram só os nerds. Legal. E, assim, e a gente sabe que nessa geração, the geek is the new cool, né? O nerd virou descolado hoje. É legal ser nerd, na nossa época não, na nossa época era o contrário. E a gente fez essa transição, então os nerds venceram. Legal. Cortella, Pedro Cortella, mensagem final. Seguinte, essa é a última pergunta que vai, talvez, deixar o silêncio aí na mente. Se você pudesse deixar uma mensagem para oito bilhões de pessoas, que mensagem você deixaria? Vai aparecer em tudo. A extensão do nosso corpo, que é a tela do celular, em todas as telas, em todos os livros, não tem como escapar da sua mensagem. Que mensagem você deixaria se tivesse a oportunidade para a gente encerrar? Para as oito bilhões de pessoas. Oito bilhões de pessoas. Eu ia falar, corra para as colinas. É muita colina. Procure um lugar alto, porque com aquecimento global as coisas vão ficar preocupantes. Mas não, não vou deixar essa mensagem não. A mensagem que eu deixaria era a pergunte do vídeo. Não esqueça da pergunta. Pergunte. Essa é a mensagem. A resposta está na pergunta. Exatamente. Exatamente. Pessoal, batemos um papo incrível com Pedro Mota Cortello. Espero que você tenha gostado. Nós gostamos muito. Apresentamos para ele aqui algumas coisas típicas, como o Tereré, que ele amou, e vai levar com ele para São Paulo novamente. Obrigado. Foi muito especial. Valeu. Obrigado pela sua presença. A gente está muito feliz. fizemos um banquete aqui. Espero que você goste, tenha sentido acolhido por nós. Como você não escuta o teu podcast, uma das coisas que fez muito sentido para mim nesse do propósito, é uma frase que vocês trazem do Barão de Itaré, se eu não me engano, que o tambor faz muito barulho, e tararé, né? Faz muito barulho, mas é vazio por dentro. Eu falei assim, caraca, você faz um barulhão e você tem muito conteúdo, cara. Foi um negócio que eu aprendi. Acho que foi o que eu mais anotei. Eu espero que vocês tenham notado bastante aí. Muito legal. Obrigado pela presença, pela entrega. A gente sai daqui, né? Que está no caminho certo. A gente também está fazendo, né? Está buscando e aprendendo bastante e estudando muito para poder colocar e levar para essas pessoas. Estou muito feliz, cara. Muito feliz de ter entrevistado você, de ter chegado, né? Aqui. É como se fosse um marco para a gente. Isso aí não tem preço. Isso aí é o realização pessoal. Isso aí não tem preço. Eu saio daqui muito feliz. Já valeu a pena ter vindo para Campo Grande. Só dessa declaração aí. Obrigado. Legal. Eu também quero agradecer. A gente está aí na jornada fazendo praticamente um ano de podcast. E a gente, né? Vamos continuar? Não vamos? E para a gente certamente ter você aqui hoje é uma alegria. O coração está super quente de gratidão e por ter aprendido mesmo a tua humildade, né? Enfim, foi muito bom. Então, pessoal, curte, compartilha, segue o canal e a gente vai se ver lá à noite na palestra e que Deus abençoe e te ilumine aí na sua jornada, no teu novo trabalho e em tudo que você desejar fazer. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Muito bom. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu, novo cash. Uh! 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 Uh!